A Coreia do Norte impediu na manhã desta quarta-feira que trabalhadores sul-coreanos entrassem no complexo industrial de Kaesong. Pyongyang não informou por quanto tempo vai durar a medida. A Coreia do Norte nos informou pela manhã que iria proibir a entrada no complexo industrial de Kaesong e só permitir a saída de lá. A ação de Pyongyang está criando um obstáculo para o funcionamento estável de Kaesong. Pedimos que a Coreia do Norte normalize imediatamente as viagens de ida e volta para o complexo industrial. Segundo o Ministério Sul-coreano da Unificação, 484 trabalhadores do país tiveram a permissão de passagem pela fronteira negada pela Coreia do Norte. A zona industrial de Kaesong, situada a 10 quilômetros no interior do território norte-coreano, foi inaugurada em 2004 como símbolo da vontade de cooperação entre as duas Coreias. Em Kaesong trabalham mais de 50 mil norte-coreanos, a maioria para pequenas empresas do vizinho do sul, que atuam na área manufatureira produzindo roupas, calçados, relógios e utensílios de cozinha, entre outros bens. Preciosa fonte de divisas estrangeiras, o complexo industrial permaneceu aberto apesar das repetidas crises na península. A estabilidade do local é considerada uma mostra de como estão as relações entre as duas Coreias.